Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar as nossas correções de matemática? Então, peguem o caderno de vocês e acompanhem o vídeo para a gente corrigir mais algumas atividades de matemática, ok? Vamos começar as nossas correções das últimas atividades de matemática. A primeira atividade que nós iremos corrigir é esta atividade que está aparecendo na sua telinha, com data no dia 2 do 4 de 2020. É uma atividade com situações de probleminhas. Então, não vou ler o problema, mas a gente vai analisar aqui, tá? Um quinto dos 245 alunos. Um quinto significa você pegar a quantidade e dividir por 5. Cada parte será um quinto da quantidade. Então, operação de divisão e depois uma subtração, porque aqui eu pergunto quantos alunos participarão. Um quinto é a quantidade que não irá participar. Então, a resposta 196 alunos. Número 2, uma operação de divisão para responder, tá? Para resolver esse probleminha de número 2. 49 alunos em cada um dos quatro ônibus. Número 3, operação de divisão. Resposta, nove grupos com 20 alunos e um grupo com 16 alunos. Ao realizar a divisão, você vai perceber que vai sobrar 16. Então, serão 10 grupos. 9 com 20 alunos e um com 16. Número 4, operação. Vocês podem também usar uma expressão numérica. Coloquei o exemplo aí, 75 vezes 8 sabores, que dá 196. Sendo assim, cada criança receberá 3 bolinhos e sobrarão 12 bolinhos. Aí, eu pergunto na número 5. Como que nós faríamos para que cada criança recebesse 4? Aí, você pode fazer uma multiplicação, né? Você vai ter como resultado, 784 bolinhos. Como já tem 600, a gente retira e fica sobrando aí 184 bolinhos que nós vamos precisar para que cada criança receba 4 bolinhos e não sobre nada, tá bom? Número 6, resposta pessoal. Vamos para a próxima atividade. Esta atividade é uma atividade com data do dia 3 do 4 de 2020. Ela tem bastante operações. Eu, em um vídeo anterior, disse que eu iria realizar com vocês algumas operações no quadro, fazendo passo a passo. Mas, para os nossos vídeos não ficarem muito extensos, e eu estou tentando corrigir o máximo de atividades possíveis, porque agora a gente já está enviando novamente novas atividades, então, a intenção é corrigir as que já haviam sido enviadas. Eu vou conferir com vocês o resultado, mas está indo para vocês a imagem do meu caderno, onde eu realizei passo a passo. Então, vocês podem estar observando essa imagem, tá? Para vocês depois conferirem os resultados aqui na folha. Eu vou conferir com vocês. 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 Eu vou conferir com vocês.